A entrada dessas crianças é de uma maneira bem específica, então esses pais já vêm procurar uma avaliação para verificar o desenvolvimento, ou o sinal de tese especificamente, ou o diagnóstico diferencial, ou para medir esse desenvolvimento, alguma coisa acontecendo com o desenvolvimento dessas crianças. Então esses pais, invariavelmente, já sabem que vão sair daqui com alguma HD aí sobre essa criança, vão sair com algum diagnóstico sobre essa criança, alguma hipótese diagnóstica sobre essa criança. Ou eles já têm e recebem lá de um neurologista, o que eu escuto comumente, tá? Então vou falar o que eu escuto comumente. Ah, ele passou no neuro e em 10 minutos deram um diagnóstico e eu fui em outro médico e esse médico pediu uma avaliação multidisciplinar. Ah, a fono dele tá suspeitando, percebeu o sinal de tese, ela não é especialista, encaminhou, porque conhece a equipe de vocês, encaminhou para avaliação multidisciplinar. Ah, a psicóloga dele foi sua aluna e ela não faz avaliação e agora, porque ela tá sem equipe, ela pediu para passar com uma equipe multidisciplinar. Ah, então assim, tá com sinais de TEL, então tá em dúvida se é TEL ou TDAH, encaminha para a equipe multidisciplinar. Então, muitas vezes, os pais que chegam para essa avaliação, eles não estão perdidos na mata, eles já estão ali entre uma coisa e outra, eles já estão, eles mesmos, suspeitando de TEL ou de DI, enfim. Já temos aí uma picada na mata, né? Tem ali uma trilha, mas a gente ainda não sabe o que tá acontecendo. Então, mas isso não é 100% dos casos, tem pais que não sabem nem o que é TEL, né? Nunca ouviram falar. Chegam aqui com encaminhamento, né? De sinal de risco para TEL ou com a michete pontuada do pediatra, às vezes até do SUS, mas nunca ouviram falar. E nas entrevistas iniciais, eles preencham uma série de documentos e eu faço essa entrevista de acolhimento e percebendo ali desses pais que eles nunca escutaram. Então, se a gente vai percebendo durante a avaliação que criança é realmente tensão de risco, ou às vezes a gente vai percebendo que a criança está dentro do espectro, né? Porque às vezes tem algumas criações bem clássicas. A gente já vai programar essa devolutiva de uma forma que não só traga informações daquela criança, mas que também possa trazer informações sobre o transtorno, né? Sobre o que é o diagnóstico e aí o que foi que a gente identificou ali durante a avaliação na criança. Porque fica muito desconexo para um pai, por exemplo, que não tem ideia do que é o transtorno do espectro autista. A gente simplesmente jogar, assim, formos, olha, ele está dentro do espectro, ele faz isso, ele faz aquilo, a gente comprou esse outro sinal. Esse pai não faz nem ideia do que é. E muitas vezes tem muito pai que não sabe o que é autismo. Não é incomum um pai... Ah, eu ouvi falar. Eu ouvi falar, eu tinha um primo lá no interior que ele se chacoalhava e ele mordia e batia em todo mundo. Então, assim, o que ele conhece sobre autismo é isso. E aí, se o que ele conhece sobre autismo, se o que ele ouviu falar sobre autismo é isso, A hora que a gente, se a gente fechou um HD de teia numa criança que fala que não morde, não se chacoalha, né? Tem outros sinais aí. E aí eu não vou entrar aqui na questão do diagnóstico, né? Ele não vai buscar as terapias, ele não vai acreditar, ele não vai auxiliar no desenvolvimento dessa criança, Porque o que ele entende sobre teia é uma outra coisa. Então, a gente entendeu aqui, durante todos esses anos de experiência aqui na nossa equipe multidisciplinária, Hoje, no núcleo de pesquisa em TEA aqui do Instituto de Psicologia da Guilherme, Que é muito importante que essa entrevista devolutiva primeiro explique, Depois traga as informações dessa avaliação. Então, hoje, como que a gente faz? A gente faz uma apresentaçãozinha do que é o transtorno do espectro autista, bem simples, mas com os critérios. O próprio laudo já vai assim, né? Então, quem é aluna do curso vê isso no esqueletinho, né? A gente coloca ali, quando a gente vai descrever ali o perfil sociocomunicativo, Nos critérios, né? No critério de comunicação social, eu coloco lá, reciprocidade socioemocional. O que é esperado? É esperado isso. O que os pais relataram? Isso. O que foi observado? Aquilo. Em tabelas, pra que possa ficar claro, né? São tantos sinais, são tantos sintomas, são tantos comportamentos, Que fica tudo muito nebuloso. O que é o quê? Onde que fica tudo isso? Então, o que a gente faz? A gente explica o que é o transtorno do espectro autista, de uma forma bem simples, Uma linguagem bem simples, bem curtinha. A ideia não é acolher esse pais, é dar informação, mas também acolher. Então, tem muita coisa pra conversar no modo evolutivo. Bem simples. Aí, a gente explica quais são os principais, os critérios essenciais. E aí, a gente mostra também, através dessa apresentação, Quais foram os critérios encontrados durante essa avaliação? Como a gente filma toda a avaliação, eles fazem um termo de autorização, enfim. Em alguns casos, a gente até mostra alguns trechinhos aí de fotos. Vídeos a gente não passa, mas fotos, né? Então, por exemplo, o flapping de mão, né? Uma coisa super comum, o transtorno do espectro autista. Às vezes, esses pais não trazem na avaliação, não, não fazem, não têm nenhum comportamento repetitivo. E, às vezes, durante a avaliação, a gente vê pulo, salto, giro, flapping de mãos, entre outros. Então, às vezes, a gente faz uns prints da tela e a gente apresenta isso para os pais, né? Isso favorece a conscientização. Os pais, depois que permaneceram aqui, eles deram feedbacks bem positivos desse tipo de devolutiva. Auxiliou a busca pelo médico especializado, né? O médico avaliou, fez os exames, não foi preciso medicação, continuamos com as terapias. O engajamento na terapia, a confiança com a equipe, o entendimento da família para explicar que o restante dos familiares, né? Tem uma outra coisa que acontece, principalmente nos casos mais leves ou que a criança não tem aqueles sinais mais típicos, que é a família não acreditar, né? Mas como ele fala? Mas como é tão inteligente? Mas como é tão lindo, né? Aquelas conversas estapafúdias que a gente costuma ouvir. E quanto mais esses pais estiverem empoderados de informação, de qualidade, mais esses pais vão poder ficar fortes, né? Diante de possíveis falas inadequadas. Quando eles saem do consultório e vão para a vida e ficam menos perdidos, né? Porque quando os pais não estão tão fortes com relação aos saberes, qualquer fala pode desviar aí esse pai do caminho, da busca pelas terapias dessa criança, né? E isso não vai favorecer o desenvolvimento. Então, quanto maior a conscientização desses pais, é o devolutivo. Música 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 Música